Bem, vamos continuar ainda falando sobre arte e nesta continuidade abordaremos alguns movimentos artísticos e também alguns artistas referentes a tais movimentos, como por exemplo o Renascimento, destacando Leonardo da Vinci, o impressionismo de Claude Monet e Auguste Renoir, o expressionismo de Van Gogh, pop art com obras de Andy Warhol e o cubismo de Pablo Picasso. É mais um vídeo fantástico falando sobre a arte, não saia daí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, faça isso agora mesmo, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo importante. Aqui é o professor Fernando Pontes e bem-vindo ao canal TV Filartês. Meu caro buscador de conhecimento, o vídeo hoje está sensacional, continue conosco até o fim. A pintura renascentista traz o uso da perspectiva na qual os objetos retratados possuem relação com o espaço e o uso do claro escuro, que provoca o contraste, que dá a noção de volume dos corpos e objetos retratados. Outra característica importante dessa fase é o início da utilização da tinta óleo, o que dá mais luz e mais força às cores utilizadas, tornando os trabalhos dos artistas mais realistas. Leonardo da Vinci nasceu na Itália e é um dos grandes nomes do Renascimento. Apesar de sempre relacionarmos seu nome à pintura, ele também se destacou como matemático, engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto e botânico. No final do século XIX, com o desenvolvimento industrial e a evolução das ciências, foi o período de grandes invenções. Lâmpada, incandescente, telefone, estrada de ferro. Os artistas começaram a pintar ao ar livre, tendo inspiração à paisagem. Nessa época, também apareceram os movimentos que contribuíram para o surgimento da arte moderna. O impressionismo foi um movimento que revolucionou a pintura. Os artistas inovavam as técnicas, aplicando as tintas em pequenos toques de cor pura, sendo suas tonalidades trabalhadas na própria tela. Na pintura impressionista, as figuras são transformadas em massas coloridas, sem contornos nítidos. Claude Monet foi um dos grandes célebres pintores impressionistas. Ficou conhecido pelas belíssimas paisagens que pintava. A forte relação entre a cor e a luz solar é uma marca desse movimento. Para o artista desse estilo, era extremamente importante retratar as diferentes tonalidades das cores que os objetos e as paisagens adquiriam diante da incidência da luz. Auguste Renoir foi um dos grandes pintores que desenvolveu o movimento impressionista. Suas obras inspiraram diversos artistas como Henri Matisse e Pablo Picasso. No expressionismo, movimento que surgiu na Alemanha, os pintores utilizavam uma pintura dramática, procurando expressar sentimentos, amor, medo, solidão. Na arte plástica, deformavam as figuras para retratar emoções e aspectos negativos da sociedade moderna. Miséria, guerra e fome. O uso de cores puras, fortes e vibrantes, que nem sempre correspondiam à realidade. Contribuiu para reforçar a ideia que esse movimento queria retratar. Vincent van Gogh foi um pintor holandês que utilizou cores dramáticas e vibrantes, com pinceladas bastante expressivas. Apesar de estar citado também no movimento pós-impressionista, possui características marcantes que o localizam no movimento expressionista, tanto pelos traços fortes, quanto pela profundidade psicológica nas suas pinturas. O cubismo surgiu em Paris, em 1907. Primeiramente, os artistas pintavam a partir de formas geométricas, cubos e cilindros, retratando tanto objetos quanto figuras humanas. Não havia predomínio de luz e a pintura tinha um brilho quase metálico. Uma das características da pintura cubista é o abandono da perspectiva, em que a utilização do claro escuro perde sua função, que era de dar volume aos objetos. As cores mais comumente utilizadas no início desse movimento eram o preto e o cinza, o marrom e tons de verde. Depois, as cores vivas se tornaram mais presentes. Após certo período, mais ou menos em 1911, os artistas acrescentaram às suas pinturas materiais como tecidos, jornais, selos, embalagens e outros objetos do cotidiano. Muitas das obras do artista espanhol Pablo Picasso são atribuídas ao cubismo. Seu painel, Guernica, foi pintado em 1937, representando o bombardeio que ocorreu na vila de Guernica, no norte da Espanha. E, por fim, o pop art. Foi um movimento que se iniciou na metade do século XX e trata de situações, pessoas ou objetos do dia a dia, transformados em arte. Na atualidade, tudo é arte, inclusive personalidades como Marilyn Monroe, quando representada em diferentes cores. O objetivo da pop art é de abraçar e desconstruir imagens pertencentes às culturas de massa, a chamada cultura pop, feita para as grandes multidões. Com isso, uma das características estéticas da pop art é a expressão pura de um objeto do cotidiano em um fundo de uma só cor, como Andy Warhol fazia, por exemplo, com a sua técnica de serigrafia. Espero que tenham gostado desse capítulo relacionado aos movimentos artísticos, muito importantes e essenciais para o nosso aprendizado. Quer continuar aprendendo mais sobre arte? Continue. Conosco estaremos agora nas terças-feiras, voltando ao nosso dia padrão, a falar sobre arte, cultura, poesia, incentiva a leitura e tudo que o mundo artístico pode proporcionar. Deixaremos aqui em nossos cards vídeos importantíssimos falando sobre arte. E também na tela final, a nossa playlist fantástica falando exclusivamente sobre estes temas. Espero que esteja sempre aqui conosco. Compartilhe esse vídeo e nos encontraremos no próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.